Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vou mostrar pra vocês que Solange Almeida acabou falando sobre o encontro com Xande Avião e surpreendeu todos os seus fãs e seguidores, entendeu por quê? Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece na música nordestina. Rapaziada, eu tô um pouco gripado, velho, de estar foda fazer vídeo aqui pra vocês, mas enfim, espero que minha voz esteja saindo um pouco aí pra vocês entenderem, né, velho? Minha dicção já não é boa, ainda mais gripado. Enfim, como vocês sabem, está acontecendo a tradicional festa da farofa de Jiquei em Fortaleza, no Ceará, com inúmeros convidados. Ali, rapaziada, 90% das pessoas que estão ali, eu digo não, 90 não, 95% das pessoas que estão ali são famosas. E uma dessas pessoas que participaram na noite de ontem foi o cantor Xande Avião e Solange Almeida. E um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais na manhã de hoje, durante o dia de hoje, foi o encontro dos dois. Inclusive, até trouxe o vídeo aqui no canal, mas vou mostrar aqui pra vocês um trechinho desse encontro para, posteriormente, eu mostrar pra vocês o que foi que Solange Almeida falou após esse encontro. Vejam. O que foi que Solange Almeida falou após esse encontro? Solange Almeida falou após esse encontro. Solange Almeida falou após esse encontro. Oh, pressa! Pois é, rapaziada, como vocês viram, esse encontro de Xande Avião com Solange Almeida foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no dia de hoje. Mas antes do meu dia eu mostrar o que foi que Solange Almeida falou, eu vou mostrar o que foi que Xande Avião deixou lá no seu perfil no Instagram. E aqui ele colocou a foto dele com o de Solange Almeida e colocou assim, ó. Eu espero que esse momento possa representar pra vocês um décimo da felicidade que representou pra nós. Depois de meses tão difíceis pelo quais todos nós passamos, esse reencontro veio para nos certificar de que nada é para sempre. E aqui ele acabou escrevendo mais algumas coisas lá no seu perfil no Instagram com a foto ao lado de Solange Almeida. Um abraço aí que todo mundo acho que esperava desde que eles se separaram ali na época do Aviões do Forró. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que Solange Almeida acabou colocando lá nos seus stories no Instagram. Que eu gostei demais, velho. E dá pra ver nitidamente a felicidade dela, o sorriso em seu rosto. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. E a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Depois abri meu celular pra ver o que era que tava acontecendo. Tanta mensagem, tanta ligação perdida. Caramba, em meio a tanta notícia ruim, eu vi todos falando sobre algo nobre, sobre perdão e reconciliação. Mas deixa eu começar lá do começo. Há mais ou menos um mês eu tava conversando com meu amigo Rodrigo Farias. Ele me falou tanta coisa bacana sobre a vida, sobre perdoar. Perdoar nós mesmos, porque somos falhos em primeiro lugar. E depois alguém de alguma forma nos feriu. Dois dias depois eu recebi um áudio do Padre Fábio. Que ele sabia do que eu tava vivendo, das crises emocionais, pânico. E ele me disse assim, seu corpo tá cansado desse fardo, desse lixo emocional. E você precisa esvaziar. Aquilo ficou telando minha cabeça por dias. E hoje eu amareci com o corpo leve. A mente quieta, o coração tranquilo. Depois de muito tempo sem dividir o palco com o Xande, sem ter contato algum, a gente se reencontrou. E isso graças a GK que me convidou pra Farofa, segundo o meu marido Monilto, que acho que era uma das pessoas que mais tosia. E o casal de amigos, Rafael e Débora Cunha, que pediram, fica só mais um pouco. Do nada eu ouvi meu nome no palco sendo pronunciado. E aí eu disse, por que não? Por que não esvaziar esse lixo que eu carrego há anos? Subiu o palco e o resto vocês já sabem. Uma das pessoas perguntando, o que você falou no ouvido dele só? O que ele falou no seu ouvido? A gente marcou o café e a gente disse, o primeiro passo foi dado, tinha que ser aqui. Mas a gente precisa ter essa conversa. Só nós dois depois. Sem holofotes. Nós temos uma história juntos. Xande, vamos marcar esse café assim, deixa eu chegar nos Estados Unidos. Mas não pra falar de passado, de mexer feridas que já estão cicatrizadas. Deixa eu passar onde tá. O negócio é daqui pra frente, olhar pra frente. E você, que tá vendo esse vídeo nesse momento, sentiu vontade de ligar, de mandar uma mensagem, de procurar aquela pessoa que você feriu ou que feriu você, de alguma maneira liga, procura. Tenha certeza que isso vai te fazer um bem gigante. Um beijo, gente. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Solange Almeida muito feliz ao encontrar Xande Avião. Eu espero que esse reencontro seja aí para vir bons frutos, que venha aí uma turnê. Porque assim, a galera que era fã, que era não, que é fã ainda do Aviões do Forró, com certeza espera uma turnê deles dois juntos. Mas enfim, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí do encontro de Solange Almeida e Xande Avião. Pois seu comentário é muito importante. Muitíssimo obrigado, vocês assistem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. E não se esqueça de assistir o vídeo que está aparecendo aqui. E aí 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 E aí